Se existe algo que pode ser feito, é a prevenção. Sim, a higienização diminui o índice de contaminação. Sim, a máscara diminui o risco da contaminação também. Então, nós já temos, sim, não temos todas as respostas e não existe uma resposta única. Mas existe trabalhar com risco e proteção. Então, essas ações de prevenção, distanciamento, em casos indicados, isolamento, a higienização, a máscara, sim. Secretária, mas a máscara, não sou médico para dizer isso, mas é uma questão de lógica. A máscara, ela mais protege que você contamina do que você ser contaminado. Eu vou dizer por quê? Porque a contaminação não vem também através das mucosas. Então, você cobre o nariz, mas pode vir pelos olhos. Então, você não protege nada. Veja, se a gente for falar... Ué, aquilo não são mucosas nos olhos? Por isso que existe, e é indicado que se utiliza em diversos casos, a máscara face shield. Sim. Porque ela protege tudo. Sim, então, mas acontece que 99% dessa máscara que você está usando. Você entendeu? Então, isso aí pode mais proteger, evitar que você contamine no espirro, nas gotículas na hora de falar e tudo mais, do que você ser contaminado. Porque você fica exposto do mesmo jeito. Mas se a pessoa que estiver falando comigo estiver de máscara, a gotícula não virá nem no meu olho, que está descoberto. Você entendeu? Então, se todo mundo usar máscara, você tanto protege a si como o outro. Mas nós não temos comprovação de que o vírus, ele está no ar. Ele não está só sentado nos locais. Mas você diminui muito o risco. Sim, mas não tira o risco. Não, é o que eu falei, não existe. Se existisse algo concreto e único, já estaria sendo usado. Então, mas você teria que ter um protetor para os olhos também, um óculos, alguma coisa. Porque se não, você... Porque contamento... Para todos os nossos profissionais de saúde, da assistência, todos têm. Então, eles usam, mas nós não usamos. E a gente vai no mercado, a gente vai na farmácia, a gente vai no açougue, a gente vai pegar ônibus, e os ônibus, e os ônibus. Eu falo para o meu filho, filho, você vai fazer estágio à tarde, a mãe dele vem trazê-lo de carro, filho, você vai de ônibus, você vai com a proteção e tal, ele vai contar com óculos que ele já usa, que é o que ele já usa. Então, aproveita, porque ele faz odontologia, usa as luvas no ônibus, porque aquelas barras são letais. Todo mundo segura naquelas barras o dia inteiro. Você pega numa barra de ônibus hoje pela manhã para vir trabalhar, eu não sei quantas vezes a empresa está limpando esses ônibus, vamos falar assim, quantas vezes está passando ali. Porque naquelas barras, na curva você segura. Aquelas laterais, as hastes dos bancos. Então, como é que você faz? A empresa vai fazer isso aí a cada viagem? Não vai. Você pega um ônibus, sai daqui, vai lá para a zona sul. Quantas curvas você segura? Quantas mãos já não passaram por cima daquilo ali? Imagina seis horas da tarde quando você for embora. E você sai segurando naquelas barras. Eu não vou nem falar de lotação. Que seja, seria um por banco. Que seja um por banco. Quantas pessoas não passam a mão naquelas barras durante o dia? E por onde passam essas mãos? Então, quer dizer, se você for parar e pensar nisso, você fica maluco. Se você está preocupado com o Uber, com o 99, imagina dentro do busão. Entendeu? Então, é isso. Então, se você for pensar nisso aí, você está maluco. Duvida que esse pessoal que trabalha em loja aí troca a máscara duas vezes a cada duas horas. Põe a mão na consciência. Você troca a sua a cada duas horas? Você troca? Você que está em casa, troca? Duvido. Não troca. Se bobear, o máximo que você vai fazer, na hora de falar, pendurado na orelha. Parece que está com cachumba, usando o queixo. E fica com ela o dia inteiro pendurada. É o que está acontecendo com a grande maioria das pessoas. Infelizmente, secretário. É o que está acontecendo. Porque a maioria, o poder aquisitivo não permite que compre só máscaras descartáveis. Aí usa essas de pano. Usa essas promocionais. E fica com a máscara o dia inteiro. Então, não tem como... Eu estou falando muita babá. Eu vou falar muita abertura. Eu vou falar de bem.